Três vagabundos, três, ladrão raça do cão, ladrão raça do cão, isso tudo pra comprar maconha, maconheiro, safado, viciado, mete assalto pra roubar pra comprar maconha, três, a gente não vai poder mostrar ele graças a lei de abuso de autoridade, tem que esconder os meninos, tem que guardar o rosto dos bichinhos, não pode mostrar não, né senador DPVAT? A lei e abuso de autoridade, agora quem tá arriscado e preso é a polícia, a polícia, o juiz, primeira instância, tá arriscando a vida deles, né? Os três, a gente não pode mostrar, se amanhã, cala a boca, se amanhã a gente, se amanhã você der de cara com esses bandidos, você não sabe quem são, porque eles podem sair na audiência de custódia, podem ir pra casa, né? Eles estavam usando arma de plástico, encontrou o G-Top de Brasília, que é o raio, e aí meu filho, a história mudou, a história mudou, já tinham trocado as rodas do carro do rapaz, o som, caparam tudo, porque é pra maconheiro, não tem preço, não tem valor, não tem valor nenhum, esse carro que você compra com tanto sacrifício, seu som que você bota com tanto sacrifício, esse jogo de roda bacana, o ladrão, ele não tá nem aí, pra ele não vale nada, ele troca por um cigarro de maconha, raça do satanás é o tal do maconheiro, que é bom, raça do satanás é o tal do maconheiro, maconheiro.